E aí, poderosos e maluquinhos, beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Pessoal, estamos no Rio. Estamos no Rio. Estamos no Rio, que é um lugar que a gente adora, um lugar que a gente gosta, um lugar que a gente vai morar aí futuramente. Então, estamos no Rio. E hoje nós vamos fazer para vocês um vlog muito legal da gente no Rio. Sim. Hoje a gente vai fazer muita coisa legal, muito passeio legal. Então, acompanha com a gente aí. Acompanha, a gente vai fazer muitas coisas diferentes que tem para fazer aqui no Rio, né? É, gente, a gente vai fazer tudo o que dá. Nossa, dá de favorito. Quem é no Rio? É, não, praia não. Nós não vamos fazer praia porque a gente sempre faz praia no Rio. Então, hoje isso é uma parada diferente. Hoje é outra coisa que não é praia. Porque vocês também devem estar cansados de só vlog de praia, porque todo vlog é na praia. É, porque a gente ama praia. Então, a gente só vai na praia. Mas hoje a gente vai fazer outras coisas diferentes que não é na praia. É. Então, é isso. Então, hoje vai ser um dia muito especial. Então, bora pro vídeo! Bora! Pessoal, estamos aqui no lugar que nós viemos tomar café. Tá bem cheio, né? A café tá maravilhosa. Mas olha aqui. Corre. Calma aí. Só vamos mostrar a beleza da sua filha porque hoje ela tá uma linda. Mostra, mostra. Olha isso. Eita, que linda! Eita, gente. Olha aqui que delicinha, olha. Temos aqui bolinho, suquinho, pãozinho, salada de fruta, ovo mexido. Temos tudo. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Eu vou comer um pouquinho de fruta. É. Esse lugar aqui é cheio, olha. Mas tem uma piscina ali. Olha que legal. Qual que é o nome daqui mesmo, Rose? Parque Laje. Parque Laje. Aqui é bem lindo, gente. É maravilhoso. Eu vou comer meu pauzinho com Goiabada. Tá gostando, Amado? Tá gostando? Gente, eu tô amando, assim. Eu tô sentindo como uma rainha. E você? Eu também. Eu vou comer um pauzinho com Goiabada. Tá bom. É. Então é isso aí. Bora, pessoal? Bora. Gente, olha só. Estamos aqui vendo... O que é isso daí, gente? Onde vocês estão? Tá escrito que é um aquário. Mas tá estranho pra ser um aquário. Tá dando medo. Eu não sou com medo, porque é meu sonho. Então eu peço, por favor, vocês que vocês me deixem sozinha ali. Só pra andar um pouquinho e depois eu voltar a ser vampira. E se a pessoa ficar perdida? Você quer ser vampira, Bada, vai? Poxa, meu sonho. Vão na frente, porque eu não posso ser vampira. Eu quero ser vampira também. Vida, pode deixar que quando eu virar vampira, você vai ser a primeira a se tornar vampira. Ah, então tá bom. Tá bom. Eu tenho que ir sozinha pra eu ficar bem perdida. Socorro! Ah, tem uma guarda aqui, ó. Ah, tem uns peixes. Olha aqui, ó. É lá a quarta parede? Deixa eu ver. Aqui, esse tem manutenção. Manutenção, olha aqui, ó. Aí tem uns peixes. Ah, eu tô vendo um peixe ali muito diferente. Aqui, ó. Aqui tem tantos esses peixes aqui também. Olha aí um peixe ali pro meio de as pelas. Olha, Samana, que peixe que tem esse peixe. Olha lá, eu acho que não se pode. Olha, mãe. Olha esse peixe. Olha aquele peixe ali. Nossa, né? E aí, olha aqui, né? Aquele lado de lá. Vamos ali, veja. Vamos. Nossa, aqui tem uma porta. E aí? Eu vou subir, gente. É isso. Obrigada. É, aqui que você vai virar vampira, né, Manu Maia? É aí. Ai, que isso? É aí, Manu Maia. Vai lá subir, olha, abrir aí. Deixa eu mostrar que tem um negócio pra abrir. Abrir, vai estar trancada. Então você vai abrir e você vai subir pra lá. É. Tem como quebrar cadeado? Não. Vamos andando ali pra gente ver ele do outro lado. É que eu acho que eu vou estar com essa vacina. Vamos acordar. Por quê? Olha o micro-peixe. Rolo. É o micro-micro-micro-peixe. É aquele brilhando no escuro. Olha, peixe que brilha no escuro, que é bonitinho. Vem? Vem. Gente, olha só. Achamos a torre da Rapunzel. Olha lá. Tá lá em cima. Rapunzel, já que sou a França. Olha lá, Manu. Manu foi lá. Mentira, gente. Eu fui só se a metade do caminho. Então vamos lá? Eu tô sentindo que é ali que eu vou virar vampira agora. Lá não deu certo porque tinha muita pessoa. Ali você vai virar é princesa. Você vai virar é Rapunzel lá. Aí eu não. Eu não. Eu não tenho presidência na torre o dia inteiro. Vai. Vai. Vai você. Vai você. Vai você. Vai. Por favor. Então vai eu. Então vai eu que eu quero virar princesa. Eu tenho medo. Ai, tá escuro, né? E é difícil de subir, cuidado, porque tá bem escuro. E é apertado. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, ai. Quase que eu caí. Cuidado. Vai, segura a minha mãe. Tem certeza que era aqui? Não. Eu fiz essa ponta, mas eu preferi ir nessa daqui porque eu vi que era de carro. Ai, pronto. Ai, gente. Você já tá no alto, ó. Nossa, gente. Tô com medo. Olha, tá quase chegando. Olha, não sou fácil. Vamos tocar. Nossa, olha daqui. Ó. É alto, né? É. Ó. Lá embaixo. Vamos continuar subindo a escada. Ai, chegamos. Ah, eu acho que a Rapunzel se rebotou. Não faz o lugar dele. Pinchou. No vez ela fazia aquelas pinturas, daí ela começou a virar rebelde. Ó. Eco. Eco. Oiê. 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 Socorro. Oiê, eco. Socorro. Tem o eco daquele filme de terror. Que medo. Oiê, eco. Ó. Oiê, eco. Olha, ainda quero ver a Rapunzel pra mim. É, vamos tirar uma foto. Aqui? É. É um estado de ánimo. Muitosas, vamos subir. Parque bonzinho, pão de açúcar. Fé cigarro a Yari. É um wow, a tarde de um ano. Eita. O que é isso? O que você tá fazendo aí, Maga Maia? Tá com o ventinho. Maga Maia. O que você tá fazendo aí? O bagulho caiu. O bagulho caiu. O bagulho. 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 Que lindo. Gente, o bagulho é mais lindo. O bagulho é mais lindo. Acabam. Olha os pássaros. Os pássaros passaram a pesteia. Olha a vida. Que lindo. Ó, chegamos aqui. Só tem neblina, gente. Gente, não tô vendo nenhuma hora. Tá com muita neblina. Gente, parece que a gente morreu. Parece que a gente morreu e a gente tá no céu, né? Os pássaros não são uma vez morrendo. Mas olha só. Não, vem cá ver. Olha ali. Pai do céu. Você não vê nem chão, filho. Você fala assim, mano, morri. Não é não? É, neblina. Mas é verdade. Só neblina. Agora se reparou. Ó, aquela parte ali também, ó. Eita. Só neblina. Só neblina. Só sei que não dá pra ver nada. Alô? O que é um tupi-tupi? Eita. O que é isso que você tá falando aí? A casa que eu vi lá não tá aí, vai? Não dá pra alugar. Gente, a casa é R$100,00. R$100,00. É sério? Ainda tem um tupi-tupi ainda que você pode dirigir. Tupi-tupi é o quê? Aquelas montinhas velhas aí. Não, que delícia. A passagem pra você é R$30,00. Mas aí você vai alugar uma... Você vai comprar uma casa R$100,00. Certo. Gente. Gente, então é o seguinte. Estamos aqui, tá? Ainda. Né? Aqui é o pão de açúcar. Sim. Com essa vista aqui linda. Agora a gente tá no Moura da U. Linda, linda, linda. Gente, eu subi lá sozinha. Delicinha. Eu fui. Delicinha. Mas deixa eu mostrar pra vocês, olha. Eu fui. Tá bom, muito bonito lá em cima. Gente. Mostra o pôr do sol, mostra o pôr do sol. Eu já ia mostrar essa foto aqui. Não, não. Essa não pode. Vou mostrar. Não. Pôr do sol. Nossa. Calma, deixa eu pegar vidro aqui. Não tá dando pra ver, não. Porque tá batendo no flash daqui e tá dando ruim. Olha. Ruim. É, não adianta. Não dá pra ver. Gente, mas olha isso aqui. Isso aqui que é incrível. Olha essa vista. Olha essa vista que é incrível. Olha que lindo. Eita. Eita, que vista linda, incrível. Eita, eles ali sentadinhos na mesinha. Gente, é muito lindo, né? Pelo amor de Deus. É, muito lindo. É muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Vocês não foram lá em cima, lá em cima tava muito lindo também. É, nós fomos mais cedo. Não, mas a gente viu que eu tava nublado. Mas lá tava tudo nublado, você não via nada. Então a gente neblina, vocês não conseguiam ver nada. Aí vocês perderam o pôr do sol e esse brilho todo lá em cima. Na verdade, acho que as duas vezes que eu tava subindo lá em cima, tava nublado. Aquela vez que a gente veio tava chovendo. É, e nublado. E nublado. E nublado. E nublado. Essa semana eu fui, foi eu e a Milena, né? Tava uma coisa mais linda. Tava mesmo. Então bora. Bora? Bora. Bora. Bora.